Olá! Nesse episódio da BudaTV vamos apresentar a visita que fizemos ao Instituto Kung Fu Brand Online, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, ele é supervisionado pelo professor Fabrício Pires, mas descobrimos que ia rolar um seminário técnico de combate do estilo Louvadeus 7 Estrelas, ministrado pelo instrutor-chefe Samuel Mendonça. Samuel Mendonça é responsável pelo estilo Louvadeus 7 Estrelas no Brasil e foi aluno direto do Grand Master Brand Online. Acompanhe o vídeo e desculpe um pouco mais sobre a história do Louvadeus 7 Estrelas e da relação entre mestre e discípulos do Grand Master Brand Online com seu discípulo Samuel Mendonça. Seja bem-vindo à BudaTV! A minha trajetória dentro das artes marciais tem início em 1981, quando ainda em Franca, minha cidade natal, cidade do estado de São Paulo, e comecei a praticar judô. Pratiquei por pouco tempo, havia resistência dos meus pais, inclusive, com medo de que eu me tornasse uma pessoa agressiva e violenta. E depois, em 1985, eu começo a praticar o Kung Fu com o professor Paulo Roberto Miller Sanches na mesma cidade de Franca. Em 93, eu inicio a prática do estilo Louvadeus na cidade de Campinas, em São Paulo também, com o professor Hermes Israel Martins. Na verdade, ele era o mestre da escola, o meu professor foi o professor Juvenal. Depois, me formei no estilo Louvadeus, da linhagem dessa escola, da Associação Shaolin de Kung Fu à época, até que eu decidi procurar um mestre específico, especialista de Louvadeus. Foi quando eu tive contato, felizmente, com o mestre Brendan Lai, nos Estados Unidos, em São Francisco. E lá, felizmente, ele me recebeu como aluno, com a incumbência de que eu o trouxesse para o Brasil, e foi algo que eu fiz em 1999, pela primeira vez, com a ajuda do meu sirrinho Paulo Junqueira da Costa, de São Paulo, e realizamos o primeiro seminário de Kung Fu Louvadeus aqui no Brasil, nas cidades de São Paulo e Campinas. Assim que começa a trajetória de uma escola que hoje já completou 15 anos, e a gente continua o trabalho forte, mantendo o legado do grão-mestre Brendan Lai. Louvadeus do Norte, Sete Estrelas, que é o qual nós praticamos, ele nasce em Shantung, na China, por volta de 370 anos atrás, e nesse contexto em que o Wong Wong, o fundador, ou o Wanlan, em mandarim, ele reúne técnicas de 17 estilos, dos melhores estilos que havia na China, no norte da China, naquele momento, naquele período, aglutinando em torno de princípios que fizeram Louvadeus. Então, o Louvadeus é o resultado da combinação desses 17 sistemas, é, portanto, um estilo chamado híbrido, com características diferenciadas, como ataques de curta e média distância e longa também, movimentos flexíveis e rígidos, e uma série de questões envolvendo a parte de fundamentos, de energia interna, movimentos internos e externos. Existe uma base teórica e a teoria é fundamental, porque sem a teoria a gente não alcança o êxito numa arte marcial. Então, tem uma base teórica muito forte do Sistema Louvadeus. Em resumo, seria um pouco isso. A minha vivência, a minha experiência com o Grau Mestre Brendan Lais se deu no ano de 1999, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, por intermédio de um aluno seu, chamado Eric Shee, infelizmente faleceu em 2000, que morava também na Califórnia, e por esse intermédio eu consegui contato e fui para os Estados Unidos, com o risco de que ele poderia não me aceitar, inclusive. Felizmente, ele estava me esperando no aeroporto com uma plaquinha escrito Bem-vindo Samuel, e eu já fiquei encantado com a humildade do mestre, que foi receber uma pessoa desconhecida, e passei uma semana conversando, imaginei que ia treinar muito com ele naquele momento, mas ele me pegava todos os dias no hotel, nós íamos para Chinatown, em São Francisco, ficávamos conversando, até que no último dia eu fui para um treinamento com os alunos deles, e aí tudo começa do ponto de vista da arte marcial, mas a relação começa com o contato com esse seu aluno, Eric Shee. Eu trouxe o Grão Mestre Brenalé para o Brasil com o meu sirrinho, Paulo Junqueira da Costa, por três vezes, a primeira em 99, a segunda em 2000, a terceira em 2001. E em 2001 ele morou por mais de quatro meses na minha casa, em Campinas, eu e minha esposa cuidamos dele o tempo todo, todas as circunstâncias, e foi quando ele efetivamente considerou aquele momento como um momento de plantação, vamos dizer assim, ou de uma semente de uma escola que viria a ser o nosso instituto hoje. Nesse contexto nós convivemos no mesmo espaço, treinávamos todos os dias com alguns dos meus alunos mais antigos, entre os quais o Raico Orozco, que é um parceiro de treino, um alemão, que estava no Brasil naquele momento, que me ajudou bastante, e assim nós começamos o trabalho de estruturar um currículo que jamais esteve no Brasil, de louva a Deus. Os benefícios que o Kung Fu pode trazer para a vida das pessoas são diversos, eles variam, desde a parte cardiovascular, a parte física, de condicionamento físico, como a parte emocional, mental, de temperamento, por exemplo, pessoas muito nervosas praticando arte marcial, a gente tem registros de alunos que se tornaram mais calmos, mais tranquilos, com depoimentos deles. Eu tenho alunos que treinam há mais de 15 anos e que tinham uma vida muito diferente daquela depois do início do treinamento. Então os benefícios variam muito de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eu diria que para todas as pessoas há algum tipo de benefício, mesmo que não seja visível. No mínimo o benefício da disciplina, do centramento, da concentração e da defesa pessoal. Os contatos que cada um pode ter com o nosso instituto podem ser feitos por meio do nosso site www.brandonlein.com e nós temos núcleos espalhados em 10 estados do Brasil. Neste site tem os endereços de cada um dos núcleos e certamente vocês todos são bem-vindos e podem procurar uma das nossas escolas. E não só das nossas escolas, mas também outras escolas de artes marciais, escolas que tenham um professor, que tenham uma linhagem. E nós recomendamos sempre, que vai ser sempre benéfico a todos. Legenda Adriana Zanotto